Fala galera, beleza? É isso aí gente, começamos mais um Café com Maria e eu queria comentar uma coisa aqui, Alê não tem um exame que eu faço que não deu parado, minha gente intensifica as orações aí porque o bicho tá pegando pro meu lado Eu devia estar chorando, mas eu tô rindo mas vamos lá, roda a vinheta aí, Alê, e vamos começar esse café É isso aí galera, como eu falei com vocês eu queria comentar sobre o meu estado de saúde mas segura aí um pouquinho que eu já falo porque tá dando um monte de coisa alterada mas eu já conto pra vocês Eu queria falar de uma pergunta que me mandaram no meu Instagram pessoal algo muito, muito, muito importante que eu queria falar tanto pra vocês que são alunos quanto pra vocês que são papais que assistem eu sei que tem um monte de pais que nos assistem aí que foi, eu vou falar anônimo porque eu não vou poder expor a pessoa, né? Ela mandou uma mensagem pra mim falando assim Maria, eu reprovei uma matéria e não tive coragem de contar a minha família o que eu faço? Gente, me deu tanta angústia, eu fiquei tão mal por ter visto essa pergunta porque eu falei, cara, eu não consigo imaginar o que essa pessoa tá sentindo ela realmente deve estar muito mal e a minha dica pra você é antes de contar a sua família primeiro aceite a reprovação a gente vai passar por muitos momentos a gente vai passar por muitos momentos difíceis às vezes a gente vai perder algumas coisas e faz parte da vida então, aceitar é um processo que eu acho que vai fazer grande diferença primeiro aceite a sua reprovação fala, pronto, aceitei aceitar não tem nada a ver com se acomodar com formar não, aceitar é você entender que você reprovou e se acomodar é você falar ah, beleza, me reprovei, então não vou fazer mais é diferente, pelo menos no meu conceito, né? então aceite que você reprovou depois veja no que você errou o que que eu errei? o que que eu fiz de errado? eu não soube fazer a prova? eu fiquei nervosa na hora de fazer a prova? eu não estudei o suficiente? veja o que você errou e a partir daí traça uma nova estratégia os erros, gente, serve pra gente olhar e falar assim cara, eu preciso fazer uma coisa diferente e não repetir a mesma coisa inclusive falando isso de aceitar ou seja, aceite e depois, quando uma vez que você aceita você chega pros seus pais e fala ó, eu infelizmente não aprovei mas prometo que vou fazer diferente da próxima vez porque todo mundo erra todo mundo tem momento de falhas e pra você que é pai que me assiste aí entenda que seu filho veio pra cá é muito difícil pra ele se acostumar com o idioma novo com cultura nova por mais que vocês mantenham eles eu sei que também é difícil muitos pais passam muita dificuldade pra manter os filhos aqui entenda que isso é algo que que também mexe muito com a cabeça de um jovem né? então eu acho que do outro lado também isso é mais compreensivo não estou dizendo que vocês pais não são mas eu queria muito contar porque eu sei que vocês que estão aí do meu lado são meus parceiros então é isso conte é... pai, filhos conte a verdade sempre pros seus pais e pais sempre sejam compreensivos com seus filhos e falando disso também eu queria comentar algo que... de aceitar, né? tem muita gente que fica no Brasil às vezes fazendo 5 anos de vestibular fazendo um monte de coisa e cara não estou dizendo pra você ah, desistir não é mudar de estratégia então se de repente você que está aí me assistindo ou você conhece alguém que está aí assistindo fale pra essa pessoa cara, por que você não muda de estratégia? que tal você vir pra Argentina fazer medicina? que tal você fazer uma coisa diferente? então se você está pensando já manda mensagem aqui Alê, meu filho vamos trabalhar bota aqui no lugar do pessoal do Educar e já começa a ver pelo menos veja como é que é como é que faz pergunta tudo que o pessoal sabe então mude de estratégia não fique errou mude de estratégia é essencial não permaneça no erro porque isso faz toda a diferença beleza? eu vou mandar aqui um beijo pra Gutenberg leal porque ele comenta todos os comentários todos os vídeos do YouTube ele comenta ele fala eu quero saber o dia que você não mandar um beijo desde o primeiro vídeo assim que Gutenberg meu querido um cheiro da Maria pra você e do Ale que está aqui atrás e por último o Ian falou assim pra mim Ian um cheiro pra você e o Anônimo também um cheiro pra você viu um abraço bem apertado eu queria poder te abraçar e te acolher nesse momento ele perguntou assim os perrengues falou né os perrengues que você passou na vida acabaram virando uma lição pra minha vida e Ian meu filho meus perrengues não acabaram né eu acho que vai durar a vida inteira vou ter momentos como a vida normal né perrengue acontece com todo mundo o que muda é a forma que a gente encara e neste momento você sabe que eu estou passando um perrengue eu tive covid em fevereiro e eu ainda continuo com várias coisas alteradas então eu fiz um ressonância agora da coluna de alterada eu fiz um até exame de urina a gente está dando alterada meu mas a forma que eu estou lidando com isso aceitar que eu estou nesse momento precisando fazer pausas e olhar mais pra mim fez muita diferença e me deixa bem então assim que se você estiver passando pelo momento difícil entenda que muitas vezes a gente precisa passar aquilo por qualquer coisa não sei o que você está passando mas eu posso dizer que eu tenho passado por momentos muito difíceis muitas vezes eu tenho medo muitas vezes eu choro mas eu entendo que isso é algo eu olho pra isso e falo cara, isso é temporário e eu tenho muita, muita fé e vocês sabem disso e eu agradeço muito a confiança de vocês eu agradeço muito as orações de vocês assim que é isso galera atualizando vocês manda pergunta lá no Instagram da Educar que a gente vai continuar aqui com esse café lindo um cheiro que a gente está nesse lugar super chique, lindo eu estou me achando um cheiro pra vocês e a gente se vê no próximo episódio que a gente vai ter